O que é o Congresso Nacional? E você também vai saber como anda a reforma do Código de Processo Civil. O presidente da Comissão de Juristas, que elabora o anteprojeto de reforma do Código, o ministro Luiz Fux, é o nosso entrevistado aqui no estúdio. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Um grupo de juízes federais foi ao Congresso Nacional explicar aos deputados a importância da instalação dos novos tribunais regionais federais no país. Os magistrados querem que a PEC 544, que cria os novos TRFs, seja votada antes do recesso de julho. Atualmente, são cinco tribunais regionais federais em todo o país. Eles foram instalados em 1989 como uma segunda instância da Justiça Federal. O TRF1 atende três estados mais o Distrito Federal. O TRF2 e o TRF3 atendem cada um dois estados. O TRF da quarta região, três estados. E o TRF da quinta região, seis estados. Os tribunais regionais federais são responsáveis por processos e julgamentos dos recursos contrários às decisões em primeira instância. Para os magistrados, os tribunais existentes não estão sendo suficientes para a demanda de processos. Praticamente todos os tribunais têm dificuldades. O tribunal da minha região, que é a primeira região hoje, certamente enfrenta uma das maiores dificuldades, porque a justiça mais de 80% do território nacional. São três estados mais o Distrito Federal. E com a quantidade crescente de juízes na primeira instância, o tribunal vai ficando assoberbado de recursos pendentes de julgamento. Infelizmente, essa é uma realidade e o judicionado é quem mais sofre. As outras regiões, isso não é muito diferente. Para amenizar este problema, os juízes federais querem que sejam criados mais quatro tribunais regionais federais. Hoje em dia, por exemplo, um advogado que vai militar na justiça federal em Boa Vista, em Roraima, se ele precisar fazer uma sustentação oral no Tribunal Regional Federal, ele vai ter que se deslocar até Brasília. O que muda é que os novos tribunais vão estar mais perto dos jurisdicionados. Então hoje, por exemplo, continuando no exemplo de Roraima, alguém, um advogado que esteja em Boa Vista, um recurso dele iria para o tribunal em Manaus. Os juízes federais fizeram uma nova mobilização na Câmara dos Deputados para que a PEC 544, que prevê a criação dos TRFs, seja aprovada ainda neste semestre. A proposta de emenda constitucional tem o apoio do presidente da AJUF, Fernando Matos, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Orfir Cavalcante. A PEC já passou pelo Senado. Os magistrados buscaram apoio dos líderes da Câmara. Entre os parlamentares favoráveis à proposta estão o primeiro secretário da Casa, Rafael Guerra, o deputado Gustavo Fruet, líder da minoria, e o deputado Dagoberto, líder do PDT. Os magistrados acreditam que o apoio que conseguiram nesta mobilização foi muito importante. Não há argumento contrário, a rigor. O que acontece é que, para a inclusão em pauta desse momento político, de uma PEC que já passou no Senado e que já está maturada para a votação, é necessário, digamos assim, um último impulso de natureza política. É esse impulso de natureza política que a conversa com os líderes tenta buscar. Com os líderes e os deputados com os quais a gente já conversou, todos têm se mostrado favoráveis. Eles ressalvam a dificuldade do momento em razão das várias medidas provisórias, das várias PECs aguardando votação, a proximidade com o início das disputas eleitorais. Mas todos têm se mostrado sensíveis. O presidente Michel Temer já se mostrou disposto a levar o projeto em votação. Então a gente acredita que é possível criar esse consenso em torno da PEC 544 e conseguir sua votação ainda no primeiro semestre desse ano. O sonho de muitos brasileiros em adquirir um imóvel está mais perto de ser realizado. Começou em Belém do Pará e vai terminar em Belo Horizonte, no mês de junho, o sexto feirão da casa própria. Mais de 450 mil imóveis vão ser disponibilizados em 13 cidades brasileiras durante o sexto feirão da casa própria. O destaque deste ano é o programa Minha Casa Minha Vida, que prevê a venda de aproximadamente 200 mil imóveis. Um negócio que deve movimentar 3,5 bilhões de reais. Em 2009, mais de 500 mil pessoas participaram dos feirões em todo o país. 31 mil contratos foram fechados. Agora, a expectativa não poderia ser melhor. O interessante do feirão da caixa é que ele atinge todas as faixas de renda. Nós vamos ter imóveis de 50 mil reais a 2,5 milhões de reais. Portanto, atinge todo trabalhador, todo interessado de faixa de renda de 3 salários até renda ilimitada. Qualquer pessoa pode entrar no feirão. As informações já estão disponíveis no site da Caixa, www.caixa.gov.br e pelo telefone 0800-726-0101. Os internautas interessados em saber mais detalhes também podem seguir o feirão pelo Twitter. Esta foi a primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça sob a presidência do ministro César Peluso. Entre as decisões, o Conselho resolveu, por unanimidade, iniciar estudos com o objetivo de ajustar a Resolução 13 à Lomã, Lei Orgânica da Magistratura. A Resolução 13, aprovada pelo CNJ em 2006, dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos integrantes da magistratura. Prevê ainda as vantagens, gratificações e verbas que podem compor o subsídio dos membros do Poder Judiciário. A JUF assinou um convênio com a Universidade de Salamanca, na Espanha, para promoverem programas de intercâmbio científico de docentes, pesquisadores e estudantes. Também serão realizadas jornadas científicas no âmbito jurídico. O acordo foi assinado pelo reitor da Universidade, Daniel Hernandes, e pelo presidente da JUF, Fernando Matos. E no próximo bloco, vamos falar sobre a reforma do Código de Processo Civil. Conversamos com o presidente da Comissão de Juristas, que elabora sugestões para a reforma do Código, o ministro do STJ, Luiz Fux. Aguarde, nós voltamos em instantes. Este é o ano do Hexa. Do Hexa, ferão caixa da casa própria. Por isso, a Caixa preparou uma seleção de seis vantagens para você. Milhares de imóveis novos na planta e usados. Mais de 200 mil ofertas do programa Minha Casa Minha Vida. Prestações decrescentes e as melhores taxas. Você pode usar o seu FGTS e tem até 30 anos para pagar. Faça uma simulação no site da Caixa e venha para o ferão do Hexa. A Caixa está torcendo por você. A Comissão de Juristas, criada pelo Senado para elaborar o anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil, já incluiu novidades no texto da proposta. Uma delas é a figura do auxiliar da Justiça, além da unificação dos processos que envolvem a chamada tutela de urgência. Para saber mais detalhes sobre esse importante projeto, nós vamos conversar agora com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. Ele é presidente da Comissão de Juristas, encarregada de propor as mudanças na legislação processual brasileira. Ministro, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça para Todos. Uma satisfação toda minha poder transmitir com muita transparência essas novidades do novo Código de Processo Civil. Ministro, o nosso Código de Processo Civil, que é de 73, a partir dessas mudanças vai ter uma nova cara, talvez um estilo mais eficiente, menos moroso, e que possa diminuir, talvez, o número de recursos? É, os códigos têm uma ideologia por detrás das suas regras. Em um dado momento, o valor mais preponderante é o excesso de segurança e o excesso de formalidade. Em outros momentos, é o ideal de uma justiça rápida, do cumprimento dessa promessa constitucional, de que os processos deverão ter uma duração razoável. O ideário dessa comissão é de cumprir essa promessa da duração razoável dos processos. E isso passa também pela diminuição do número de recursos? É, evidentemente que a redução do número de recursos, ela viabiliza uma resposta judicial mais rápida, porque a cada manifestação judicial, a interposição de um recurso impede o desate final da LIDE. Então, na realidade, o que a comissão está apostando é que, apesar de o juiz proferir algumas decisões que, às vezes, não são satisfatórias para as partes, elas podem, eventualmente, vencer a causa, apesar daquela decisão ter sido desfavorável. Assim, por exemplo, o juiz pode indeferir uma prova e a parte, mesmo não recorrendo àquela decisão, ela pode vencer a causa, afinal, o que vai revelar que seria inútil se ela tivesse recorrido e delongado o processo através desse recurso contra a prova indeferida. E assim por diante. Então, nós estamos apostando muito num recurso no final da causa em que a parte pode manifestar todas as suas erres e grações. Agora, é evidente que é a caso em que a parte não pode esperar, como ocorre, por exemplo, na tutela de urgência. Essas liminares produzem um efeito muito enérgico na esfera jurídica da parte contrária. Para esses casos, nós estamos mantendo o recurso que hoje é cabível de agravo do instrumento. E também estamos mantendo esse recurso para as decisões interlocutórias de mérito, porque elas, no fundo, no fundo, representam sentenças liminares, e também as decisões no processo de execução. Porque o processo de execução não pode caminhar adiante sem a solução das questões antecedentes. Porque já não é um processo de cunho intelectivo, é um processo de natureza satisfativa. O juiz vai praticando atos materiais para a satisfação dos interesses do credor. Enquanto ele não sai de uma etapa para ir para outra, ele não consegue chegar a esse ponto culminante, que é a satisfação dos interesses do vencedor da demanda ou dos exequentes do título extrajudicial. Ministro, mas existe uma cultura no Brasil, no nosso sistema judicial, de excesso de recursos, talvez, meramente protelatórios. Esse anteprojeto pode, de alguma forma, acabar com isso, impor algum tipo de penalidade para aquelas pessoas que recorrem, inclusive, até a própria União, apenas para protelar o resultado final, já sabendo que vão perder? Bom, o código tem que ser... Quer dizer, o código de processo civil, ele regula o processo civil. O processo é um instrumento de realização de justiça, então ele tem que ser um instrumento técnico e um instrumento ético. Para evitar essas protelações, até porque o código, em diversas passagens, recomenda que o juiz vede a utilização do processo para fins ilícitos, nós estamos estabelecendo, assim, uma apenação para essas manobras protelatórias. Hoje nós já temos a litigância de uma fera. Mas, evidentemente, que a parte que recorre, já sabendo que o resultado não poderá ser modificado, porque a súmula dos tribunais superiores, a jurisprudência predominante, oriunda de recursos repetitivos, há decisões de repercussão geral, já vinculantes, evidentemente que essa parte quer apenas postergar a satisfação do vencedor da causa. Para essa parte, que é, digamos assim, veicula através do processo um instrumento flagrantemente protelatório, nós estamos instituindo a sucumbência recursal. Isto não significa dizer que quem recorre paga a sucumbência novamente. Só vai pagar a sucumbência se recorrer de maneira infundada contra a jurisprudência já predominante e pacificada. Ok. Ministro, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já, já, nós voltamos a conversar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. Voltamos em instantes. Aguarde. Este é o ano do Hexa. Do Hexa, ferão caixa da casa própria. Por isso, a Caixa preparou uma seleção de seis vantagens pra você. Milhares de imóveis novos na planta e usados. Mais de 200 mil ofertas do programa Minha Casa Minha Vida. Prestações decrescentes e as melhores taxas. Você pode usar o seu FGTS e tem até 30 anos pra pagar. Faça uma simulação no site da Caixa e venha para o feirão do Hexa. A Caixa está torcendo por você. Nós estamos conversando com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. Ele preside a comissão de juristas encarregada de propor mudanças no Código de Processo Civil. Ministro, quanto à tutela de urgência, o que significa isso? Bom, como o próprio nome diz, a tutela de urgência significa a necessidade de uma resposta judicial imediata. Isso se dá ou quando o direito da parte está em estado de perigo e agora o Código inaugura também uma nova hipótese quando o direito da parte é líquido e certo. Assim como ocorre no mandato de segurança que o direito da parte é líquido e certo e a possibilidade do juiz deferir ou eliminar, também poderia o direito brasileiro estabelecer um mandato de segurança de particular contra particular toda vez que o particular tivesse controlado um direito líquido e certo. E aí isso nós resolvemos denominar de tutela de urgência. Então, a tutela da evidência. Então, a tutela de urgência pode ser uma tutela meramente cautelar para preservar as condições ideais para que a justiça seja prestada. E as condições seriam as mesmas do mandato de segurança? Não, não. Essa tutela de urgência cautelar seriam as condições hoje exigidas para uma ação cautelar comum. E a tutela de urgência que nós denominaríamos satisfativa, quer dizer, aquela tutela que antecipa os resultados práticos de uma ação principal, ela vai ser definida tanto nas hipóteses em que a parte tem um direito e está de perigo, como, por exemplo, só se concede alimentos provisionais que a parte que não tem alimentos não vai conseguir aguardar o final do processo. E nós também estamos contemplando a tutela dos direitos líquidos e certos, direitos evidentes. porque se alguém merece uma resposta rápida, é o autor que tem razão. Não é justo que a parte que não tem a razão não suporte os ônus da demora do processo. O autor que tem razão tem uma resposta judicial imediata, uma tutela de urgência de um direito evidente, e a parte que não tem razão suporta os ônus decorrentes da demora do processo. Ministro, mas isso poderia ser feito em dois processos diferentes? Bom, hoje em dia nós temos processos cautelares antecedentes e processo principal. Ou então temos a tutela antecipada que ela é concedida no próprio organismo do processo principal. O que nós entendemos é que havia uma desnecessária duplicação de processo. Então, hoje, a tutela de urgência antecedente já dá em si a formação de um processo. E esse processo depois prossegue até o final, até a sentença final, com a resposta definitiva sobre a questão de fundo. Então, não haverá mais processo cautelar antecedente e processo principal. A medida cautelar ela já inaugura a relação onde se seguirá a prestação da tutela principal. Ministro, e quanto à questão dos processos repetitivos, aqueles que têm praticamente o mesmo objeto, o mesmo pedido, existe um instrumento que está previsto no anteprojeto chamado o incidente de resolução de demandas repetitivas. Como é que vai funcionar isso? Bom, isso aí é um instrumento que, na realidade, é uma fusão de instrumentos modernos que estão previstos no direito alemão, no direito espanhol e no recente Código de Processo Civil inglês. Esse instrumento, basicamente, ele vai selecionar algumas ações repetitivas e que se referem a outras inúmeras demandas que estão em tramitação. Essas ações formarão um incidente que é o incidente de resolução das ações repetitivas. O tribunal vai verificar se elas efetivamente são repetitivas, o tribunal local, e vai julgá-las. A adoção daquela solução será aplicada a todas as outras ações que estão pendentes e, evidentemente, a todas as ações que tenham a mesma identidade com a questão jurídica. Vincula o juiz, então? Na verdade, não é uma vinculação. Ela torna obrigatória a adoção daquela solução por uma questão constitucional. É que a própria Constituição Federal garante a isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. E a forciória é a igualdade de todos perante a justiça. Não é razoável num país que prega constitucionalmente a isonomia que causas iguais tenham soluções desiguais. Então pode diminuir o número de processos. Vai diminuir muito isso, porque, por exemplo, hoje nós temos um milhão de ações de poupadores discutindo as perdas da cadeneta de poupança. Se fosse já sob a égide do novo código, com esse incidente de coletivização, haveria um processo, um incidente de coletivização, onde todos os tribunais do país que vão participar desse incidente de coletivização, porque ou ele irá depois para o STJ ou para o STF, porque ele tem repercussão geral, ele é uma causa repetitiva, esse incidente vai versar sobre causas repetitivas. Então, na realidade, a partir do momento em que essa solução ela é definida, a adoção dessa tese é quase que um consecutário lógico, porque não teria sentido que um juiz reconhecesse que houve perda na poupança, outro juiz não reconhecesse essas perdas, isso gera insegurança jurídica, gera uma sensação no cidadão de que a justiça não é igual para todos. E até aquele mais leigo que não conhece o princípio de que não se pode escolher o juiz, porque o juiz tem que ser um juiz natural, que pergunta para o seu vizinho que obteve uma solução para uma causa igual completamente diferente e favorável. Ele pergunta qual é o seu juiz? Ele imagina que aquela parte tem um juiz privativo que deu razão a ela e ela precisa recorrer àquele juiz para que ele também ouça a aflição dela porque o que ela foi ouvida não deu a mesma solução. O senhor acha que isso de alguma forma pode tirar um pouco do poder de decisão do juiz de primeira instância? Eu vejo o seguinte, a independência dos juízes é uma independência pró-pópulo, não é uma independência para o juiz ser absolutamente independente e completamente dissonante do sistema judicial. Nós temos uma hierarquia no poder judiciário. Quando se atenta contra uma decisão judicial cabe inclusive o remédio que é a reclamação. Então se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal dá a última palavra em matéria constitucional, nenhum outro juiz, nenhum outro tribunal pode contrariar essa manifestação do Supremo. Se o Supremo Tribunal da Justiça dá a última palavra em matéria infraconstitucional, nenhum outro juiz pode obrigar a parte a buscar a sua vitória no Superior Tribunal da Justiça quando de antemão o magistrado já sabe qual é a solução que o Superior Tribunal da Justiça tem em relação a determinada questão que já foi pacificada ou através da jurisprudência predominante oriunda das ações repetitivas ou através mesmo das súmulas predominantes dos tribunais superiores como tem o Supremo Tribunal Federal e tem o Superior Tribunal da Justiça. Ministro, a nossa entrevista está chegando ao fim mas eu gostaria de saber do senhor quando que essas novas ideias essas propostas podem efetivamente entrar em prática e mais além da comissão de notáveis que o senhor preside existe também a participação de outras pessoas da sociedade civil organizada com colaboração para formular esse projeto? Bom, a comissão teve uma preocupação muito grande quanto à transparência e à legitimação por isso que nós trabalhamos em três frentes distintas nós trabalhamos com as reuniões internas da comissão nós realizamos audiências públicas nós recebemos sugestões eletrônicas através de e-mails em número mais ou menos de 600 e recebemos 240 sugestões em audiências públicas sem prejuízo nós nos abrimos para todas as entidades que atuam no segmento judicial propostas remetidas pela Ordem dos Advogados Brasil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual pela AMB pela AJUF pela Associação dos Magistrados enfim a comissão tem que verificar se todas as sugestões são passíveis de serem adotadas por outro lado então isso já demonstra que digamos a comissão ela tem apenas o papel de veicular a vontade da nação brasileira esse código não é um código da comissão é um código da nação brasileira e quando deve entrar em prática? o código quer dizer nós vamos apresentar o anteprojeto ontem nós conversamos no Congresso Nacional eles entenderam que nós deveríamos aguardar um pouco só essa votação do pré-sal para então apresentarmos o anteprojeto através de uma solenidade própria assim no início logo de junho e um ordenamento como um código ele precisa de um prazo de maturação pelos operadores do direito eles precisam assimilar os novos institutos as novas regras então a nossa ideia é estabelecermos assim um prazo que nós denominamos de vacácio-lens que é esse lapso que se aguarda para entrar em vigor uma lei nós estamos imaginando assim um prazo de um ano para que esse código entre em vigor ok ministro Luiz Fux mais uma vez muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Justiça para Todos é eu que quero agradecer e sempre me colocar à disposição para que eu possa transmitir ao público em geral e aos nossos amigos magistrados promotores defensores enfim todos aqueles que atuam no segmento judicial exatamente as intenções da comissão e os objetivos dos novos dispositivos ok obrigado o Justiça para Todos de hoje termina aqui você pode assistir o programa também no site da JUF basta acessar www.ajuf.org.br obrigado e até nosso próximo encontro e até nosso próximo encontro por aqui de hoje pedir ocurrir en em em